E mano, esse mundo de monstros é tenebroso e o Goblin Slayer se adaptou a ele a ponto de não perdoar esses pobres goblenzinhos, e você faria o mesmo? Eles se multiplicam rápido. Você vai matar eles? Ainda tem dúvida? Eles guardam rancor a vida toda. Não há nenhuma razão pra essas pragas viverem.